A polícia prendeu um trio que vendia drogas na Cachoeirinha. Um deles já havia assassinado um outro traficante. Luan Oliveira, conhecido como Magro, comandava o tráfico de drogas na Cachoeirinha. No momento da prisão, outros dois homens foram presos. Na casa de um deles, os policiais apreenderam 26 porções de maconha, 7 tronchinhas de cocaína, material para embalo e refino da droga, além de 3 celulares. Os policiais fizeram essa campana, viram, entram e saíram lá na casa, entregando drogas. E na oportunidade, eles abordaram o Luan. O Luan tem passagem para o tráfico, roubo, receptação. Quando abordaram, acharam droga com ele, adentraram no imóvel lá, que pertence a Diego. Diego não tem passagem. Encontraram droga em todos os lugares, inclusive dentro do fogão. O terceiro detido foi Robson dos Santos, conhecido por Charopinho. Além de responder por tráfico, ele é suspeito do homicídio de Diego Amanso em julho deste ano. Com Charopinho, a polícia encontrou o celular da vítima. Os três já foram encaminhados a Raimundo Vidal Pessoa. E hoje pela manhã, cerca de 150 mototaxistas fizeram uma manifestação aqui na capital. Eles reclamam que a SMTU iniciou as fiscalizações, mas o processo licitatório para regularização dos mototaxis ainda não foi finalizado. O protesto era contra a fiscalização da SMTU. Eles dizem que ela é abusiva, porque a licitação para a regularização dos mototaxistas está suspensa pelo Ministério Público Estadual. O que a gente está questionando é a antecipação da fiscalização. A prefeitura, pela lei, se diz, está amparada, mas ainda não completou o quantitativo de 3.303 mototaxistas na cidade. Então é indevida parar um processo licitatório, onde todo mundo aqui participa. Enquanto essa situação não é resolvida, muitos se sentem prejudicados. O que a gente está reivindicando aqui é que o prefeito tente colocar todas essas pessoas que conseguiram entregar seus documentos e abra oportunidade para os outros também, porque tem muito pai de família que precisa, que depende disso. Outros dizem que encontraram na profissão uma oportunidade de emprego. O país está em recessão, né? A gente está, pela minha idade, 40 anos. Tem canto que eu vou que eles não aceitam, entendendo? Então foi feito um artifício para quem teve maior, mais velho, ia conseguir as placas, todo o requisito. E não foi isso que está acontecendo, não. Para protestar contra as fiscalizações, eles fizeram um buzinaço pelas ruas até a sede da Prefeitura de Manaus. Na segunda-feira, os mototaxistas prometem mais manifestações. Segundo a SMTU, quem concorre nessa segunda licitação já possui os pré-requisitos exigidos pela lei. E a fiscalização verifica principalmente se na carteira do condutor consta a descrição de mototaxista, fundamental para a realização do serviço. Os petroleiros fizeram uma manifestação hoje pela manhã na estrada da refinaria de Manaus. O protesto foi contra a corrupção na Petrobras. Eles ainda pediram melhores condições de trabalho. Cerca de 400 trabalhadores participaram do protesto em frente à refinaria de Manaus. O ato durou três horas. A nossa finalidade, hoje aqui, é debater um pouco do nosso rumo da nossa campanha, fazer a defesa dos nossos companheiros e companheiras terceirizados que aqui trabalham e que historicamente levam tombos de seus patrões. Os operários estariam com os benefícios atrasados. Segundo o Sindicato dos Petroleiros, trabalham na refinaria de Manaus e na Transpetro cerca de 400 funcionários terceirizados e 600 concursados. As empresas terceirizadas estão com um problema muito sério aqui na refinaria, atraso de pagamento, não pagou aumento salarial de 10 de julho, que teve aumento de 9%. Também não está cumprindo com a lei que os trabalhadores têm que comer no refeitório junto com a direção da Petrobras. Não está acontecendo. Falta de cesta básica. Durante a manifestação, a avenida ficou interditada. Por isso, mais de 40 caminhões da empresa de gás ao lado ficaram impedidos de sair. Daqui a pouco, preso acusado de matar advogado paraense em Manaus. E ainda, exames de direção do DETRAN vão ter protótipo de ciclista para evitar acidentes com quem usa a bicicleta. Você confere em instantes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí